Inaugurada em 1916, o Centro Cultural Israelita Knesset Israel acolhia judeus imigrantes da Europa que não tinham um local para viver. Ao longo dos anos, a sinagoga expandiu conforme o crescimento da comunidade judaica. Pensando em abranger ainda mais frequentadores, a sinagoga inaugurou uma nova sede no bairro de Genópolis. E você confere agora como foi esta emocionante inauguração. Com a presença de frequentadores e líderes da comunidade judaica, aconteceu a cerimônia de inauguração da nova sede do Centro Cultural Israelita Knesset Israel. Esta sinagoga centenária é referência dentro da comunidade judaica. A nova sede recebeu o nome do empresário Samuel Klein. Olha, é o reconhecimento de um trabalho que a gente tem feito já há seis, sete, oito anos que a gente tem que estar aqui. E é uma realização, é um projeto que ultrapassou o limite de uma sinagoga. São duas sinagogas, é um salão de festa, são duas micves, são salas de estudo, sala de aula. Enfim, é um centro cultural completo. Isso daqui é um legado que a gente deixa para as próximas gerações. É com muito orgulho, eu queria comentar isso, que nós, Marcel, na pessoa dele como presidente, fizemos esse centro cultural, essa sinagoga, onde realmente tem as salas de estudo, para ter continuidade, para ter todos os jovens que estão com a gente aqui, cada vez mais presentes. É um momento muito especial, uma alegria indescritível, literalmente porque é uma conquista para toda a comunidade. É uma história que começou em 1916, uma história que nós demos uma continuidade quando comecei a trabalhar no Brasil em 1994, e que agora nós iniciamos um novo capítulo. Não é um momento especial, senão é mais um recomeço, mais uma continuidade e o principal de tudo. Am Israel Khai. Nesta sinagoga também foi fundada a Hebra Kadisha. Então, essa sinagoga tem quase 102 anos, e eu tenho a honra da família Zaitz ter participado, meu avô Maurício Zaitz, que chegou ao Brasil em 1912, foi um dos fundadores dessa sinagoga, foi um dos presidentes no passado, e meu pai, eu, meus irmãos e meus sobrinhos ainda são agora a quarta geração a participar aqui. A cerimônia foi marcada por discursos da liderança comunitária, que ressaltou o importante papel da sinagoga, sendo este um exemplo de continuidade da história judaica. Acho que isso comprova continuidade, uma entidade centenária que se renova, faz para a Higienópolis mais judaísmo, faz o local não só de rezas, mas de estudo e de concentração positiva da comunidade. Acho que estamos todos de parabéns, São Paulo está de parabéns, ganha um marco histórico, e a nossa comunidade também. O Knesset Israel vai ser um marco para a comunidade. Estamos aqui na sinagoga Knesset Israel, que já passou por vários lugares, no Bom Retiro, na Avenida Angélica, cheia, numa sexta-feira de feriado, então é um motivo de muita alegria para nós, e prenuncia bons momentos para o ano novo. A gente tem que sempre somar que o Rabino Malavani tenha muito narra, muita sorte, muita saúde, e que toda a congregação dele viva muito feliz aqui. As torotas da sinagoga, que percorreram as ruas do bairro, foram colocadas e guardadas no Arunakotish. Essa inauguração marca a continuidade das tradições e do legado judaico. Essa sinagoga é uma continuação do Gros Chichil, a Knesset Israel, ganha muito, né? E nossos filhos, netos, uma geração, já passou de 100 anos essa sinagoga. A comunidade vai ganhar muito, uma excelente localização, Rabino maravilhoso, pessoal maravilhoso, e eu fiquei muito emocionado com essa sinagoga, que eu vi nascer desde a primeira pedrinha. É uma alegria estar prestigiando a inauguração da nova sede da Knesset Israel, cumprimentar o Rabino Malavani, a toda a comunidade que aqui frequenta, tem primos muito queridos que frequentam a sinagoga, e não podia deixar de estar aqui hoje para vivenciar esse momento tão especial. É sempre um mérito, uma cidade, quanto mais sinagogas, e para nós, judeus, principalmente na véspera de Rosh Hashanah, é muito, muito importante ter mais uma opção, mais uma sinagoga, para todo mundo poder frequentar e não ter desculpa, e, enfim, é um grande prazer, uma grande honra, e parabéns para o Sr. Samuel, que visionou tudo isso. Cada vez que tem mais um centro de judaísmo, um centro de Torá, acrescenta mais uma luz em toda essa grande metrópole. A gente sabe que para guerrear contra a escuridão, é apenas acendendo uma velhinha, uma lampadinha, dessa forma nós dissipamos o lado negativo, e quando é uma bela tão grande como essa, com certeza vai trazer muito bênção e sucesso para toda a cidade, um ano bom e doce para todos, com certeza isso vai acrescentar nos nossos méritos, para receber muito em breve a vinda de Mashiach, se Deus quiser.